Esse é um vídeo que mostra como é fácil trabalhar com a interface gráfica de controle, de programação e controle das matrizes de vídeo ATEM. Aqui nós temos no grupo de escabos uma matriz em demonstração em nosso showroom, o IP é 192.168.0.162, é uma matriz VM5808H, 8x8. E eu vou entrar aqui primeiro, fazer o login dela como administrador, sendo que eu posso escolher o idioma que eu vou utilizar. Aqui no caso a gente está com o idioma em português, mas tem outros idiomas à disposição. Vou clicar em login. Estou usando o Firefox. Então nessa tela aparecem já os perfis. Essa matriz permite que eu grave até 16 cenas, 16 perfis. Eu estou agora com todos ocupados, para a gente poder mostrar um pouco a programação para vocês, eu vou excluir um deles. Vou excluir aqui o perfil 11, ok. E sempre que eu tenho um perfil vazio, ele aparece com esse botão branco com a cruz no meio. Vou clicar aqui no perfil 11, e ele pede para que eu escolha se eu vou fazer um perfil de digital signage ou video. Vou clicar aqui no clique da direita, no botão da direita, para video. Aqui eu tenho a possibilidade de montar um video de 8 telas, 4 por 2, mas no nosso showroom eu tenho, na verdade, um video de 2 por 2, 4 telas. Então eu venho aqui, determino duas linhas horizontais, duas verticais, mando aplicar, e aí está a minha parede de vídeo com 4 telas. Agora nesse momento, pessoal, a minha conexão está à distância com o showroom, eu não estou do lado da máquina agora. A gente está usando uma conexão Wi-Fi, e está funcionando super bem aqui sem problema. Tudo o que eu faço aqui, a matriz responde lá embaixo, no outro piso, onde a gente tem o showroom. Se eu tenho as minhas TVs, não são TVs apropriadas para video wall, eu posso ajustar o bezel, que é essa cruz aqui com vários números, zeros, e um cadeado no meio. Se eu travar o cadeado, a medida de borda que eu colocar para uma TV é respeitada para todas as laterais daquela TV. As laterais da esquerda e direita, e as bordas superior e inferior. Caso a minha TV tenha medidas diferentes, por exemplo, na borda inferior, eu posso abrir o cadeado e determinar aqui um padrão de milímetros, uma espessura em milímetros diferente das outras três áreas. Bom, para fazer meu video wall, eu tenho aqui, esses números menores são os números de tela, onde aparece aqui, 1, 2, 3 e 4, e os números de fonte vão aparecer no centro de cada tela, depois que eu fizer a minha programação. O sistema até me ajuda bastante, porque aparecem cores diferentes nas telas, as cores também indicam para mim que eu estaria com quatro fontes separadas. Para eu escolher a fonte para a primeira tela, eu clico aqui, deixo a borda em verde, venho aqui na entrada de vídeo, seleciono uma fonte, fonte número 1, tela 2, fonte número 3, tela 3, fonte número 6, tela 4, fonte número 2. Mando salvar e aplicar nesse botão. Lá na matriz ele já selecionou esse perfil. Quando eu passo o mouse sobre o perfil e clico, ele aparece com dois botões, que é aplicar e editar. Aplicar eu uso quando eu quero aplicar aquele perfil, e o editar é quando eu quero editar. Na verdade, quando nós estamos como administrador, eu posso fazer essas edições todas, posso fazer edições de configuração aqui no botão config, aparece uma série de parâmetros que eu posso editar, clicando em lista de perfis eu volto para aquela tela, mas quando eu faço o login como usuário, então nem esse botão estará disponível, e nem o botão editar aqui em cada perfil estará disponível, somente o botão aplicar. Vou clicar aqui em editar o perfil 11, se eu quiser eu posso mudar o nome dele aqui, olha, colocar, por exemplo, teste perfil. E se eu quiser montar um video walk, como é que eu faço? Vamos montar um video walk de quatro telas? Eu clico na tela 1, tela 2, tela 3, tela 4, eu deixo todo mundo com a borda verde, clico no botão agrupar, e seleciono a fonte. Mando salvar e aplicar. Certo, se eu estiver só testando, eu não quiser que ele salve e aplique, e caia nessa tela de novo, eu quero só fazer um teste rápido e visualizar na minha tela, no meu video walk o que está acontecendo, então eu posso, por exemplo, trocar a fonte aqui, e clicar no botão testar. Ele fica mostrando aquela tela, aquela mudança que eu fiz durante 30 segundos, terminou os 30 segundos, ele volta ao normal, ou então eu clico em finalizar teste para voltar ao normal, ao que eu estava antes, e continuar a minha edição. Se eu quiser desagrupar as telas para voltar no modo digital signage, eu clico aqui nessa big wall, nessa grande tela, clico no botão desagrupar, volta tudo ao normal. Se eu quiser emudecer o som, eu posso clicar nesses ícones, se eu quiser tirar a imagem, eu clico nesses outros ícones. Se eu quiser salvar esse perfil em um outro perfil que não seja o décimo primeiro, eu posso usar o botão salvar como, e selecionar o perfil para onde eu gostaria de salvar essa programação. Depois de feitos alguns perfis, eu posso utilizar o sequenciador de perfis, o agendador de perfis, onde eu clico aqui no botão agendamento de perfis, edição, seleciono quanto tempo em segundos, minutos ou horas, eu quero que tenha o intervalo de passagem de um para o outro, ele vai fazer esse sequenciamento de perfil, pulando de um para o outro, quando chegar no final ele volta do começo, até que o usuário peça então para encerrar aquele agendamento. Está aí uma forma bem rápida para mostrar para vocês como é fácil de utilizar a interface gráfica das matrizes da Atem. De fato, eu não preciso instalar nenhum software especial, basta que eu tenha a minha matriz, um browser de internet, acesso cabeado ou vivo Wi-Fi, com o mesmo roteador onde a minha matriz também está plugada. É isso aí, obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado.